Hoje estudaremos Teoria do Conto, na disciplina redação, da série sétimo ano, eu sou o professor Gilmar. Primeiro eu tenho que entender o que é um conto. Qual a diferença de um conto por romance, por uma novela? A gênese do conto e do poema, a mesma nasce de um repentino estranhamento, de um deslocar-se que altera o regime normal da consciência. Então o grande escritor aqui da América Latina, Cortázar, num passo feliz, chega a formular o conto é uma síntese implacável de uma certa condição humana, ou mesmo símbolo cadente de uma ordem social ou histórica. Então o conto, ele observa um fato, um momento, ou você constrói de forma real, baseado na realidade, ou você constrói de forma abstrata, irreal. Mas sempre, mesmo numa condição abstrata, o conto, ele tem uma ponte com a realidade. Mesmo que eu construa contos fantásticos, mas sempre tem uma ponte com a realidade. Então geralmente o conto é um texto mais curto, menores personagens, não passa de dez páginas um conto. Existem contos grandes, mas a regra é que não passe mais de dez páginas. Geralmente você tem um núcleo central, personagens principais e poucos personagens secundários. E tudo foca no personagem principal. Teoria do conto de Cortázar, significação. Júlio Cortázar discute ainda três aspectos importantes acerca do conto. Para o autor de Bestiário, as narrativas curtas necessitam de quê? Tem três pontos. Primeiro, construir uma significação. O conto, como a fotografia é um recorte de um fragmento da realidade, devendo, portanto, ser significativo. Você vai recortar qualquer coisa. Lembra quando a gente começa a tirar foto do nosso celular? Tem muita foto que você vai jogar fora, vai jogar na lixeira. Só que tem fotos que você vai guardar porque você viu uma significação. Você construiu um significado para aquela imagem. Certa mesma coisa é um conto. Um conto, você vai falar de algo da realidade, só que a realidade é contínua. Ela não para. Você vai fazer justamente um recorte e construir uma significação. Ou seja, ser capaz de uma abertura que projeta a inteligência e a sensibilidade do leitor para além da história narrada. No cinema e no romance, a captação da realidade mais ampla e uniforme é alcançada mediante o desenvolvimento de alimentos parciais e acumulativos. Então, você acumula alguns projetos para conseguir a sua significação. Próximo passo, tensão e intensidade. Você não vai narrar uma história simples, que não cause tensão, medo, intensidade, certo? Conto parte da noção de limite. E em primeiro lugar, de limite físico. De tal modo que, na França, quando um conto ultrapassa as 20 páginas, toma já o nome de Nouvelle. Nouvelle, né? O conto, assim, deve conter, compactar as situações. Uma vez que os desenvolvimentos narrativos cabem mais à novela. A novela são fragmentos de contos, se a gente for ver. Quando você assiste uma novela, você tem ali vários contos permeados. É como foi dito ao romance. Deve ser uma máquina de gerar interesse. A pessoa tem que ler e construir interesse. Então, primeiro, significado. Segundo, tensão e intensidade. A pessoa tem que ficar presa, se interessar pelo que você está lendo. Ou seja, tem a capacidade de prender a atenção do leitor. Capacidade de desprender-se do autor. Certo? Autor e leitor são entes diferentes. O conto deve ser alheio ao escritor, enquanto demiurgo, o deus demiurgo platônico. O leitor do conto deve ter a sensação de que, de certo modo, está lendo algo que nasceu por si mesmo, em si mesmo e até de si mesmo. É como se fosse uma planta brotando. Brotou naturalmente aquele conto. Nasceu naturalmente. Parece que não foi uma pessoa que escreveu. Em todo caso, com a mediação, mas jamais com a presença manifesta do seu demiurgo, do seu deus platônico. Quando a gente fala em Platão, a gente fala de um mundo idealizado, da idealização daquilo. É como se fosse real. É como se o leitor estivesse vendo aquilo. Não como alguém que estivesse contando isso para ele, mas como ele estivesse presenciando aquilo. Por exemplo, tem um conto de Fagundes Teles, que é sobre a história de formigas que levavam ossos para debaixo de uma cama. Certo? Então, o leitor, quando ele começa a ler, não vê a presença do autor. É como se ele estivesse na cena vendo as formiguinhas levando aqueles ossos para a construção de um esqueleto. Certo? É bem macabrozinho, mas tudo bem. Vamos lá. A estrutura do conto. Então, você tem uma introdução, uma apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagens do acontecimento. Então, eu preciso saber quem são os personagens, onde vai acontecer. Certo? O enredo em si. Desenvolvimento. Formado, em grande parte, pelo diálogo das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Então, aquela questão da tensão e da intensidade. Certo? E o clímax? O clímax é o ponto máximo, né? Em que se resolve tudo, depois se acaba tudo. Ok? Então, esse é o clímax, o ponto máximo. Tipos de conto. Temos vários tipos de conto. Então, você tem o conto de ação, a predominância e a aventura, que é o centro da narrativa. Unido aos personagens desenvolvido, problematização até o clímax. Sempre vai haver um problema para esses personagens resolverem. Temos os contos de animais, que são conhecidos como fábulas. Temos o conto emocional. O objetivo é gerar uma emoção. Terror, pânico, surpresa. Certo? Conto de encantamento. São os amados contos, os contos populares. Saci Pereire, Emília. Esses contos que as pessoas contam. Essas historinhas de terror que as pessoas contam. Elementos sobrenatural, fantástico. A mulher de branco. As histórias de lobisomem. Certo? Em que até vem seres fabulosos, animais antropomórficos. Ah, ele tinha a cabeça de cobra. Então, esses são contos de encantamento. Contos de enigma apresentam um crime ou um mistério a ser desvendado. Então, vai contando aquela historinha até desvendar o crime. Contos eróticos, que eu não vou adentrar muito, porque é por causa da série. Contos de exemplos são aqueles estruturados pelo antagonismo entre o bem versus o mal. Em algumas passagens bíblicas, a gente vê esses contos de exemplos. A luta entre um anjo com o outro. Contos de fada. E nós temos aí Peter Pan, por exemplo, é um conto de fadas. E os meninos perdidos. Conto fantástico. É uma das formas mais livres de escrever. O conto fantástico é a construção de um mundo irreal. Certo? A gente já viu alguns filmes, né? Que falam sobre lugares fantásticos. E animais fantásticos também falam sobre isso. Conto jocoso. A palavra jocoso significa aquilo que tem a função de provocar o riso. Então, são contos baseados para fazer a pessoa rir. Uma piada em si é um conto jocoso. Porque a gente ri da desgraça de alguém. Conto maravilhoso. Desenvolvem também, num ambiente mágico, animais, sem a presença de fadas. Considere-se como um conto maravilhoso. Toda situação que ocorre fora do nosso entendimento da dicotomia espaço-tempo. Ou realizado em local vago ou indeterminado da terra. Num deserto distante do Saara. Nas areias vermelhas de Marte. Então, são contos maravilhosos. Contos de mistério. A narrativa se instituiu de forma a criar expectativa e suspense. Certo? Cuidado para não confundir com o terror. Contos religiosos. Carentes pela presença ou interferências divinas. São pequenas histórias sobre Deus falando com um homem. Certo? Um anjo. Contos de riso. É uma história engraçada. Uma espécie de piada longa e cheia de detalhes. Também. Contos de sabedoria. Histórias que apresentam uma lição para a vida. Certo? Carlos Gibran fez um livro assim, né? O Profeta. E aí são feitos por pequenos contos. E o conto de terror. Né? Como o Corvo, por exemplo, né? De Edgar Allan Poe. É um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. A morte, as doenças, os crimes. Então, por exemplo, Edgar Allan Poe foi um mestre do conto do terror. Certo? A gente tem a máscara escarlate. O gato preto. Certo? Várias histórias. É o Poço e o Pêndulo. Uma história bem... Que você tem que ter bastante sangue frio para ler o Poço e o Pêndulo de Edgar Allan Poe. Não é todo mundo que assiste, não. E aí eu deixo uma atividade. Momento de produção. Livro Panoramas. Da página 216 a 217. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.